Renata, eu estou fazendo o lançamento pelo YouTube já para divulgação. Obrigado. 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 Bom, boa tarde. Eu acho que nós podemos já dar início. Já são 15 horas aqui no Brasil e na Argentina, 14 horas no Chile. Então, nós podemos dar início ao nosso nono encontro, nono webinar, Narrativas em Confinamento. E hoje nós vamos ter a participação do professor Horácio Corte e do professor Ricardo Camargo. O primeiro a falar vai ser o professor Horácio, que, como já anunciado na semana passada e divulgado o material hoje, ele vai tratar do primeiro capítulo do livro A História da Loucura, do Michel Foucault, capítulo 1, chamado Estrutífera Naves, que conta um pouco da história da exclusão dos loucos na Idade Média, que eram colocados em navios e esses navios iam passando de porto em porto, recolhendo mais gente que não era incluída na sociedade. E o Ricardo, que aceitou fazer aqui o diálogo interdisciplinar, pretendido, com o professor Horácio, ele escolheu o filme A Condessa de Hong Kong, do Charles Chaplin, que também trata de uma história sobre o que se passa num navio, uma história cheia de simbolismos e de metáforas. E deve sair um interessante diálogo entre obras aparentemente tão distantes uma da outra. Então, com a palavra está o professor Horácio Corte, da Argentina. Boa tarde, professor. Bom, muito obrigada, professor. Obrigada a todos por permitirme compartilhar com vocês este momento. E, em particular, o personalizo em José Said, que foi o que me conectou com os amigos do Brasil e da Argentina que estão nessa atividade. Eu vou falar, fazer umas reflexões, umas evocações, talvez, sobre o primeiro capítulo da história da loucura de Foucault, que, como bem disse recién, se denomina Estultifera Navis, é dizer, La Nave de los Locos. Este é um livro de Foucault, este é um livro de sua tese de doctorado, publicada, feita no ano 61, e a verdade é que é um livro realmente maravilhoso, é fascinante, e tudo o que tem de fascinante também tem de enigmático, tem muitos momentos que realmente são muito difíceis de compreender, e são um desafio à inteligência e à capacidade de interpretação. Também é um livro que enojou muito a a gente. Em dois âmbitos, enojou aos historiadores, claramente, teve uma reação muito forte, um pode pensar no âmbito francês, um historiador, Quetel, de la psiquiatria, que uma e outra vez se tornou sobre a história da loucura, mas o mesmo aconteceu no âmbito anglo-sajão, um autor de Foucault ou outra história da loucura, que talvez seja em contraposição ao próprio Foucault, um trabalho clásico dos anos 70 de Mandelford, justamente sobre as naves dos loucos, discutindo hechos fácticos, no sentido de que isto pode haver sido um hecho de a imaginación, mas não um hecho fáctico comprovado na realidade do Renascimento. Também enojou aos filósofos, e é muito conhecido o debate que teve com Jacques Derrida. Jacques Derrida escreveu uma conferência, em particular sobre dois, três paginas, nada mais, foi o ponto de mira de Derrida, que é o começo do seguinte capítulo, ao do Renascimento, que começa com um análise muito sutil, muito ladinho, por outra parte, de Foucault, da primeira meditação metafísica de Descartes. Talvez algo decimos de volta. E Foucault lhe contestou vários anos depois a Derrida em um artículo que depois incorporou na segunda edição da História da loucura, e aparentemente os términos personais se estivou muito distanciados vários anos, até que, por questões da política, anos depois, aparentemente, voltaram a entablar uma relação mais cordial. E era para enojarse, porque ambos se lançaram dardos realmente muito venenosos de um artículo a outro. Igual, há um ponto muito interessante de Derrida, e é que ele tacha o projeto mesmo de Foucault como louco. Ou seja, que não é um livro sobre a loucura, mas que Foucault tem um projeto louco que é de dar-lhe a palavra a loucura, e isso é algo que, segundo Derrida, desde La Razón, não se pode fazer. E como Foucault fracasa en esse projeto, ele diz que o que queda de esse projeto está no estilo de Foucault. É realmente uma crítica e um elogio, ao mesmo tempo, muito ambíguo para discernir. E realmente o linguagem de Foucault deste livro, e neste capítulo em particular, é enormemente poético. E aí, um dos aspectos, acho que é mais profundo, além do livro, não é? Nessa poesia, há uma poética de a história, de a política, talvez realmente é um escritor maravilhoso. E sendo o vocabulário, estas reflexões um pouco preliminares, algo que deixo ao passar, porque este livro suscita para todos os lectores enorme quantidade de reflexões. São esses livros de filosofia que é típico, que uno sabe entrar, pero um poderia quedarse toda a vida aí adentro, como aquel que entra a Mars, ou a Hegel, ou a Heidegger, Wittgenstein, não são autores que são absolutamente absorventes. Mas esta questão do linguagem, leva uma pergunta sobre o gênero deste livro, porque, claro, seu nome é História da loucura, antes era, bueno, Folia de Razão, mas finalmente ele pôs História da loucura na época clásica. Mas, claro, é um livro de História, ou é um livro de filosofia? Ou é um livro de filosofia que toma a história como gênero? Sabemos que a filosofia pode apropiarse de qualquer gênero literário para poder desenvolver-se a sua maneira. E, então, que houve Foucault? Se apropiou da História como gênero. Então, se é um livro de filosofia, habría que perguntar, e o deixo para alguma inquietude, se depois queremos conversar, sobre que, porque este é um livro filosófico, além de narrar, supostamente, a história da loucura. Uma história rara, por outra parte, porque não faz uma história de a psiquiatria, Foucault, claramente, tampouco faz uma história de os loucos. Foucault não faz sociologia de algo, não faz sociologia de a loucura, e, então, vai aos lugares psiquiátricos e aí os describe, como depois com a prisão. Não vai fazer sociologia de a prisão, para ver como se vive cotidianamente em uma cárcel, em uma prisão, que é algo que outros farão, e muito bem. Realmente, é outra coisa o que quer fazer Foucault. Eu me vou limitar a dizer dois ou três coisas de este livro. O primeiro, de este capítulo, pero creo que talvez o primeiro poderia ser uma espécie de algo impossível, uma espécie de síntese de todo o livro, ou ao menos de sua capa mais superficial, digamos, de a história que está narrada por Foucault. Porque tem esta história visible e há outras subterráneas, claramente. E talvez pode ser paradójico, mas para poder captar essa história manifesta, pode ser interessante partir do final, não do começo. É a dizer, partir do final do livro para poder compreender por onde ele se inicia. E, finalmente, em que conclui o livro? O livro conclui que há um objeto do conhecimento científico que é a enfermedade mental. E ele diz que em algum momento há um objeto científico que se constitui como tal. Simultáneamente há um saber científico que se constitui que é o de a psiquiatria. em o siglo XIX. E ele diz para que, e claro, correlativamente há uma figura que para poder ser uma figura científica e política que vai ser a do médico psiquiatra. Mas isto o deixo de lado, abundará muito no poder psiquiátrico um dos livros do Collège de France. para que surja este objeto científico este objeto científico surge en um lugar institucional e esse lugar institucional é o asilo. O típico asilo do siglo XIX comienzos do siglo XX que tem aí uma das grandes alianzas profissionales entre psiquiatras e arquitetos. E claro, ele diz como surge o asilo. E claro, aí há um fato simbólico que, em geral, na história da psiquiatria é considerado fundamental, que é o que se chama a liberação dos locos. Na realidade, é a liberação das cadenas que supostamente teria feito Filipe Pinel contemporâneamente a a revolução francesa onde eles trajo as cadenas aos locos onde estavam encerrados. Ele dirigia naquele momento Bicetra. Agora vamos ver, é um dos estabelecimentos que compõem o Hospital General. Na realidade, não é ele, não é Poussaint, que é quem estava encargado do lugar, quem tem este gesto de liberação, de liberar as cadenas, é um gesto que para a tradição epistemológica, é um gesto do gran humanismo, de liberar ao loco das cadenas. Foucault vai ser muito irónico porque vai dizer que é uma liberação para deixá-lo onde está, porque finalmente se lhe quitaron as cadenas e o asilo se lhe dedicou completamente à figura do loco. E então, os historiadores da psiquiatria vão reaccionar muito fortemente porque um dos seus hãs é Pinel. O mesmo teríamos que haver feito desde o âmbito de os juristas, porque em vigilar e castigar, o lugar que tem Pinel na história da loucura é o lugar que tem becaria em vigilar e castigar. E a Foucault gosta muito da ironia, mostrar tal vez o escuro que acontece mientras se pensa que está fazendo uma humanização. Então, como diz com becaria, para resumir brutalmente algumas partes de vigilar e castigar, creia liberar ao individuo que formava e firmava contratos e legitimava un orden social e, na verdade, inventaram o individuo regulado, organizado en o sistema de disciplinas, a vigilancia, etc. Então, está bem, vocês colocam aí arriba becaria, mas o que estava ocorrendo não era a racionalização do direito penal, mas a generação e a imprensão de uma tecnologia de poder que é a disciplina. Bom, esse momento é o contemporâneo ao final que estamos narrando agora na história da loucura. Pinel libera aos loucos, e de onde as libera? De uma instituição que é o Hospital General. O Hospital General surge de uma ordenança de 1653 que reorganiza um sistema administrativo na formação do absolutismo e gera este Hospital General que, na verdade, é uma série de estabelecimentos Bicete, La Sante Carrier, La Pieté, etc. onde se gera institucionalmente um lugar de exclusão, um lugar de encerro. O gran encerro o denomina Foucault, e põe como símbolos estas instituciones pero vai haver toda uma rede de instituciones tanto na França como no resto da Europa. Em estas instituciones, diz Foucault, a luz da mirada atual, se encerra gente de lo mais diversa porque estão os loucos, os insanos, mas também vão estar os mendigos, os desocupados, os acusados de herejia, de libertinaje, de brujería, os desviados, os anormais, os homossexuais, os pobres en general, os herejes, os supostos brujos, vai haver um sinnúmero de microcategorias que podem causar que alguém seja derivado ou levado ao hospital general. Que é um lugar, dirá Foucault, simultaneamente, de castigo, digamos, de castigo para o pobre malo, e que por isso se o merece, e é um lugar de caridade estatalizada, de beneficência, para, digamos assim, o pobre bueno, aquel que aceita ser encerrado e este lugar estatal. É um lugar de uma população anómala que não tem um nome, que para nós, diz Foucault, formam parte de categorias diferentes, mas que no siglo XVII, que é o momento no qual se produza o gran encerro, os veia de forma unificada. É como símbolo da sin razão. E então, que é o que vai fazer Pinel? Justamente, desde o comienzo, digamos, desde 1656. Primeiro, vai haver um processo aluvional de diversas tribus e parcialidades que serão recluídas neste lugar de encerro, e depois vai haver um processo de depuración ao final do qual o único habitante legítimo do lugar de encerro vai ser o insano, o loco, o que tem uma enfermidade mental. E vamos ver aí o nascimento do asilo. É a dizer, no momento no qual termina a violência arbitrária do loco encadenado e, misturado com um número de outros anormais, vai ser liberado das cadenas separado dos outros irregulares que cada qual tendrá sua instituição particular e assim será a instituição asilar que é a condição de experiência de posibilidade de um objeto científico. Como ve, a história de Foucault é realmente emocionante, porque como logra sintetizar sensibilidades sociales, imaginarios, políticas públicas, como en este caso la política social, ordenanzas, derecho administrativo, epistemologia, todo en uma história absolutamente hojaldrada, como é a história de la loucura. Pero justamente, este é o momento final do capítulo, ao qual eu quero dedicarme, que todavía não he dito nada, para concluir como este resúmen, no neste momento do encierro, e cá há algo realmente outro giro, arbitrario e genial de Foucault, simultaneamente, porque ele dice, por un lado, a ordenança que genera 1656, o hospital general, por outro lado, Descartes escribe as meditaciones metafísicas, e o mesmo gesto que está realizado ao nível de ese pensamento abstractísimo, que é o de Descartes, é o mesmo gesto que a política pública do Estado absolutista, que no momento se está conformando, realiza na vida práctica através do hospital general. E então, ele diz, Descartes, para poder pensar, ele tem que excluir a la loucura do seu exercício de pensamento, de meditación, no sentido do exercício espiritual. E a loucura vai a passar a un lugar de absoluto rechazo ao nível de pensamento. Ou penso, ou estou louco. É unha disyuntiva absoluta que hai, segun ele, en Descartes, en todo o racionalismo, e en ese momento inaugural do pensamento occidental. Ou está o dia, ou está a noite, ou está a luz, ou está a oscuridade. Non hai nada entremedio. E todas estas imágenes las utilizará Foucault, en su prosa. Imágenes que ustedes ven son absolutamente hegelianas, e este libro tiene muchísimo de Hegel. E antes de eso, entonces, antes de este quiebre, Hospital General, Descartes, Gran Encierro, Absolutismo, etcétera, está ese capítulo introductorio de Foucault, que é Stultifera Navis. Que é como, é, non é a introducción, porque é un prólogo, e originalmente tuvo un prefacio que le eliminou, luego le puso un prólogo, pero este é como un capítulo, digamos así, inaugural. Lo mismo sucederá en las palabras y las cosas, que el Renacimiento será ese momento inaugural que le permitirá a Foucault, por una especie de oposición y rechazo, pensar la época clásica y cómo en la época clásica se generan condiciones para la modernidad o el sentido de modernidad siglo XIX hasta nosotros. Nosotros, años 60, momento en el cual escribe Foucault y en el cual él piensa que va a haber o que está ocurriendo un cambio radical y profundo en el pensamiento. Y que ese es otro subtexto de la historia de la locura, creería yo, pero lo dejo para después, tal vez. Entonces, el Renacimiento. ¿Y cómo empieza el capítulo de Stultífera Navis? Empieza justamente señalando algo muy interesante y es que en la Edad Media hubo un lugar de encierro que fueron los leprosarios. Y esos leprosarios en el otoño de la Edad Media van declinando y entonces el inicio del Renacimiento o esa zona difícil de determinar. Bueno, sí mismo el Renacimiento a la Edad Media son difíciles de determinar, pero bueno, todo ese momento de transición entre uno y otro va a haber el declive de los leprosarios. Los leprosarios eran un lugar de exclusión, pero también era un lugar simbólico del mal. yo creo que hay en Foucault toda una psicólica del mal vinculada a este lugar de exclusión que era el leprosario. Y Foucault hace algo realmente extraordinario, él dice el Renacimiento comienza y empiezan a declinar los leprosarios, pero ese lugar que desaparece en su funcionalidad va a quedar latente. Es decir, la idea de una exclusión vinculada, dice él, al drama del mal y de la purificación, ese imaginario y esa realidad institucional van a quedar ocultas durante el Renacimiento, van a quedar latentes y van a reemerger luego con esa decisión que les mencioné antes, que es la ordenanza que crea el Hospital General. Y entonces va a renacer la institución de la exclusión renovada en sus funciones, en sus características. Pero es interesante cómo piensa, yo diría poéticamente la historia Foucault, porque él piensa una institución que desaparece, deja un lugar simbólico, ese lugar simbólico oculto va permaneciendo durante el Renacimiento y no lo dice acá, pero como esta imagen la utiliza muchas otras veces, él a veces dice hay algo que sordamente está trabajando por debajo, es decir, como que algo trabaja sin que lo veamos y cuando va a reemerger va a reemerger de forma renovada. Y lo que va a reemerger de forma renovada que es la exclusión bajo la forma de encierro y que según él va a ser, es una de las características notorias de la sociedad occidental. Cuando se quiere rechazar a alguien hay muchas maneras de rechazar, pero el rechazo a través de la vía del encierro dice él que es algo propio de la cultura y dirá, creo, también de la razón de la racionalidad occidental. Entonces, lo que va a decir Foucault, claro, lo que ocupa el lugar de la lepra, en algún lugar va a decir el heredero de la lepra, va a ser la locura, la locura que va a ser uno de los tantos de esos humildes, indigentes, excluidos, desocupados, mendigos, anómalos que van a estar recluidos en el hospital general. Veamos entonces el renacimiento y donde figura esta imagen de la estultífera nave, de la nave de los locos. Quisiera tal vez acá ver cuál es el elemento central que muestra Foucault en el renacimiento. Es un renacimiento rarísimo el de Foucault, que tiene muy poco que ver tal vez con lo de los historiadores del arte, con el libro clásico que generó el renacimiento como categoría en el siglo XIX, que es el de Gurgard, o Michelet, que es el que impone el término casi un poco después en su historia de Francia en el siglo XIX. Pero él dice en este momento se va a generar una articulación, una estructuración de la locura. La locura que va va a ir adquiriendo un primer plano en el renacimiento, un primer plano que según él nunca tuvo en la historia, aunque esa historia previa no la narra, pero él dice la locura empieza a tener un lugar central en la imaginación occidental, un lugar que hasta ese momento lo ocupaba la muerte. Entonces él va a hacer una comparación, bueno, no tengo acá mucho tiempo para mostrarles, pero él dice la nave de los locos es lo que sustituye al nivel de la imaginación las danzas de la muerte. Ustedes saben, eran breves textos sobre las danzas macabras, sobre la muerte ilustrados con imágenes correspondientes. La nave de los locos luego es obra, bueno, hay muchos textos que tienen ese título, también cuadros, yo les mandé ahí en la información suplementaria el cuadro del Bosco sobre la nave de los locos, pero la nave de los locos es un texto de un jurista además, especialista como se decía en esa época en el doble derecho, tanto en el derecho civil como en el derecho canónico, un jurista que escribió justamente el libro La nave de los locos que fue un bestseller de la época en ese momento del inicio de la imprenta, acá tengo una edición, que hubo varias, tenía muchas ilustraciones, muchas de ellas de Durero, entonces, ahora voy a volver a las naves de los locos, pero quiero señalarles esta articulación, ahí mencionaba simplemente que la locura de esta nave reemplazó en el imaginario la idea de la muerte y la locura entró en un primer plano en la cultura occidental, y de qué forma dice Foucault, estructurando una duplicidad que es lo que él llama la conciencia crítica de la locura y la experiencia trágica, va a haber una estructura formada por esta conciencia y con esta experiencia, nuevamente nota al pie, miren lo hegeliano del vocabulario, y esto es también increíble, él dice cómo se manifiesta la experiencia trágica de la locura, a través de la imagen, son los pintores del renacimiento lo que muestran que la locura es la expresión de la tragedia, claro, cuáles son los pintores que menciona Foucault, algunos cuadros yo se los envié en ese documento, no es el renacimiento italiano, no es Botticelli, no es Miguel Ángel en que piensa Foucault, él está pensando en otros pintores de otro índole holandeses, Países Bajos, Alemania, etcétera, y qué expresan, yo por eso les mandé los cuadros porque la verdad son, o hay que leer a Foucault o hay que ver a los cuadros, porque sólo él con su lenguaje poéticamente puede reproducir aquello que se da a ver, y él dice qué es lo que acá se da para ver, qué es lo que se hace visible, según él es el desgarramiento del mundo, si uno ve esas figuras, uno ve figuras monstruosas, animales deformes, mezclas de animales, toda la monstruosidad, la locura, la furia del universo, es como si el universo encerrara en sí mismo un dolor profundo, por eso dice él, cambian de la forma de representarse los jinetes del apocalipsis, ya no es la justicia, ya no es la verdad, sino que es la furia desencadenada de la locura que viene a generar un último caos en el mundo, el último furor, y dice ese espíritu trágico es la que está expresado por estos escritores que se enfrentan a este fondo de sufrimiento, no es que lo miran a la distancia, están como involucrados en esa tragedia del mundo, y dice que complementariamente en esta época se va a dar un discurso, una conciencia, dice él, crítica de la locura, y qué significa esto, que la locura es la figura retórica, una forma de decirlo, la locura es una de las figuras retóricas a partir de las cuales puede tomar forma la crítica de lo humano, antes esa crítica se hacía a través de la muerte, si nosotros vemos alguna de las danzas macabras, es una galería de personajes, entonces aparece el papa y hay un verso que dice ahora usted es el papa pero viene la muerte y ya va a venir otro a ocupar en su lugar, y usted es el obispo, y usted es el rey, y usted es tal, y a cada uno le va a decir mire, su lugar es muy vano porque la muerte va a aniquilar con todo lo que usted puede ahora detener de positivo, de poder, etcétera, ese lugar lo ocupa la locura, y un ejemplo justamente es el libro La nave de los locos, que si ustedes lo recorren es justamente una serie, una serie de cuadros de diferentes personajes a los cuales se los ridiculiza por ser justamente loco, no usted cree ser sabio, pero en realidad no lo es, usted crece y así es una forma de crítica moral de toda una población que está en esa nave de los locos, y la forma, claro, el texto que ha pasado por múltiples razones, que se ha convertido en un clásico, mucho más tal vez que La nave de los locos, es el elogio de la locura de Erasmo. Entonces, ¿qué dice Foucault acá? Es increíble el giro que hace, él dice, esta experiencia trágica va a ir declinando, en el propio renacimiento se va a ir olvidando y luego va a permanecer en el subsuelo de la historia y con ese gesto de creación del hospital general y la exclusión cartesiana va a ser quedar supuestamente en el olvido total, porque para esa razón no va a haber ninguna sin razón pero dice Foucault la sin razón trabaja él tiene una imagen por ahí maravillosa y él habla de la noche del sueño y del pensamiento o sea hay algo que queda en esa noche y luego en esa noche se irá trabajando y va a resurgir y en dónde va a resurgir dice Foucault bueno primer resurgimiento en Goya por eso yo les mandé hay unas imágenes de Goya y donde la tragedia va a surgir pero claro va a surgir y se fue totalmente transformada de esos fondos oscuros que representan la nada en Goya y de ahí vamos a ver esas figuras trágicas terribles de los cuadros de Goya va a surgir en Nerval va a surgir en Nietzsche va a surgir en Helderling va a surgir finalmente en Artó y uno tiene una presencia constante de todos estos autores que son como los amigos de Foucault podríamos decir y son los que él dice en algún momento algo es realmente muy radical lo que él señala y por eso es muy difícil de seguir a pesar de que se dice que Foucault es una marca la caja de herramientas todos los podemos usar etcétera es muy difícil usar a Foucault en sus propios términos porque él dice en Artó va a resurgir esta conciencia cósmica trágica que estuvo olvidada va a resurgir y solo a partir de esa voz nosotros vamos a poder hacer frente a los desafíos del pensamiento de nuestra época y él dice de alguna forma que él escribe su historia de la locura a partir de esos destellos de sin razón que logró surgir luego de tantos siglos de trabajo subterráneo y de exclusión de la sin razón y claro porque miren ustedes en esta visión ahí estaba en lo cósmico pero qué pasó con esta visión crítica en esta visión crítica y yo hago dos o tres comentarios y termino para no abusar hay un vaivén entre la razón y la sin razón hay un ida y vuelta no si uno lee el elogio de la locura de Erasmo que es un libro extraordinario que es un encomio que está narrado por la propia locura que se hace el elogio de sí misma es ultra barroco es un ida y vuelta pero uno ya no sabe quién escribe la locura Erasmo otro narrador es realmente loco no loco hay entre razón y sin razón evidentemente hay un vaivén enorme y además concluye con ese antídoto con respecto a esa locura social que dice Erasmo que es la locura de la cruz finalmente la locura de la carta a los corintios San Pablo etcétera que es una locura de la locura el del humanismo cristiano de Erasmo y lo mismo uno va a poder ver en Montaigne por ejemplo cuando dice bueno uno nunca puede tener la certeza de no estar loco uno puede ser o no ser en la locura puede haber tanta razón como tanta locura puede haber en mi razón y eso es algo que es lo que va a desaparecer dice Foucault en Descartes como acá hay mucha ambigüedad y creo que esa ambigüedad y con eso termino también está en la nave de los locos él dice se va a perder la experiencia cósmica y esta conciencia crítica es la única que va a sobrevivir bajo la forma de conciencia moral y esa conciencia moral está en la base del rechazo tanto de la locura en el pensamiento por Descartes como de toda la normalidad y de la irregularidad en el hospital general y acá es mi manía personal yo tengo cierto enojo con Foucault porque Erasmo es mucho más que la conciencia moral y en esa conciencia crítica hay muchísimo para sacar y hay mucho Foucault en esa conciencia crítica aunque tal vez él nunca lo haya manifestado así y el símbolo del renacimiento es la nave de los locos ¿por qué? es un símbolo del tránsito ¿no? de algo que va de aquí para allá utiliza la imagen del umbral Foucault del pasajero del navegante está aquí y está allá no está no está en ningún lugar en cierta forma también es expulsado es el que está en peregrinaje pero claro a su manera es un tipo de encierro están todos adentro de la nave por eso lo va a decir en algún momento la nave se va a convertir en un momento en hospital o sea da la sensación de movimiento pero también da la sensación de encierro y esa ambigüedad es la que va a ir perfilando en el renacimiento vamos a ir desde un momento que él dice de esa relativa libertad y circulación social por otra parte del loco en la realidad y eso en otro plano significa la hospitalidad de la razón a la sin razón a todo el sistema de exclusiones sobre los cuales se hable y para terminar un solo comentario y es que es una curiosidad ¿no? porque ponen el renacimiento Foucault como símbolo la nave de los locos pero si uno piensa en ese siglo fin del siglo XV comienzo del siglo XVI la nave que tiene una trascendencia histórica no sé si es la nave de esos ríos o de ese mar interior que es el Mediterráneo sino son las naves portuguesas y españolas las naves que circunvalaron África y llegaron hasta China las naves que llegaron a América verdaderas naves de los locos españoles y portugueses de ese momento y eso no está mencionado Foucault claro uno puede decir que en este libro no es pertinente pero no está aficionado nunca por Foucault es muy interesante no hay ninguna mención a veces se habla de otras exclusiones y rupturas y Foucault piensa occidente y oriente no piensa ni en la singularidad americana ni en todo lo que implicó finalmente el nacimiento del mundo moderno el sistema mundo de Waller la primera globalización como quieran llamar ustedes la colonización irónicamente si ustedes quieren españoles y portugueses que le abrieron el campo a la cultura anglosajona para luego dejarnos a nosotros frente a ellos digamos así bien no quiero demorar más porque ya me pasé unos minutos así que muchísimas gracias por la atención a los que estén ahí en el espacio virtual muy gracias profesor Horacio yo gustaria antes de pasar a palabra para o Ricardo informar que todas estas referencias que el profesor Horacio corte fez a respecto a respecto del material de leitura y el link para el YouTube que le mandó están siendo distribuídas en un grupo de Whatsapp especialmente montado para la participación para la divulgación de estos encuentros y para apoyo logístico que es el grupo narrativas en confinamiento y este grupo es formado por los integrantes del ciclo y por los sociados del IBAP y del PRODAB aquellos que tuvieran interés de participar del grupo por favor envíen un e-mail para el enderezo que coloquei aquí al lado en el chat secretaria.ibap arroba gmail.com pedindo para fazer a sua inscrição ahí también es divulgado el link etc o entonces para el grupo de Google que también fue creado especialmente para esta finalidad basta enviar el su pedido que a gente hace la inscripción en el grupo de Whatsapp paso ahora la palabra al profesor Ricardo Camargo el Ricardo es nuestro primer convidado que retorna la segunda vez aquí en nuestro grupo y el Ricardo va a hablar ahora sobre el último filme de Charles Chaplin y tal vez el menos comentado uno de los menos comentados el único filme también hecho en cores que es La Condesa de Hong Kong hasta pensé cuando assistí al filme tenía lido el libro el capítulo que el Horacio Cort comentó ahora pensé no que habería de relación entre uno y otro y no voy antecipar al profesor Ricardo pero después quiero comentar para saber si es exactamente la misma cosa que pensé yo paso la palabra al profesor Ricardo Camargo profesor federal do rio grande do sul profesor de direito económico para sus consideraciones para su fala sobre el filme de Chaplin la palabra Ricardo Muito obrigado Guilherme boa tarde a todos e a todas que están presentes aquí en este grupo y también los que están a nos asistir parabenizo el profesor Horacio Corti mis cumplimientos por la exposición y ahora voy hablar a respecto justamente del último filme de Chaplin que se pasa en un navío ya que el primer capítulo del livro do Foucault es justamente destinado a falar da nau dos insensatos justamente o navio como um ambiente sempre em tránsito mas ao mesmo tempo como um lugar em que os respectivos habitantes ficam encerrados eles não tem escapatória ou ficam ali ou vão para água enquanto não chegar no porto é assim a situação do navio então vamos falar aqui de um filme que trata justamente já estou adiantando o navio enquanto um ambiente de confinamento ele foi o último filme do Chaplin como foi adiantado pelo Guilherme ele é de 1967 e foi também o último em cores e é um filme muito muito criticado pelos chaplinianos de um modo geral muitos dizem que o Chaplin terminou melancolicamente a sua carreira com a Condessa de Hong Kong por que porque se trata de uma obra muito parecida com aquelas comédias românticas do início do cinema falado em Hollywood e esta película foi realizada à mesma época em que o Mike Nichols rodou o seu A Primeira Noite de um Homem um filme que é considerado o marco da carreira do Dustin Hoffman e que é um filme que está bem longe daquela ingenuidade dos anos 30 do século 20 é nessa época que se discute muito um Bergman um Michelangelo Antonioni um Jean-Luc Godard um Glauber Rocha um Nelson Pereira dos Santos cada um deles acenando com uma linguagem cinematográfica que seria mais do que simples entretenimento e este filme tem tudo aparentemente de um filme voltado ao simples entretenimento a comédia despretenciosa e era também a época em que o cinema hollywoodiano se punha como um poderoso instrumento de propaganda da guerra fria e nesta mesmo os cineastas do porte de um Alfred Hitchcock com filmes como Topazio e Cortina Rasgada e de um John Huston com por exemplo o Emissário Macintosh a carta do Kremlin se engajaram é a época em que expocam os golpes militares na América Latina diante do temor dos Estados Unidos de que se repetisse a experiência da Revolução Cubana o conflito entre árabes e judeus no Oriente Médio com o engajamento das duas grandes potências rivais Estados Unidos e União Soviética estes do lado de Israel aquela do lado dos árabes os Estados Unidos mandavam tropas para o Vietnã para sustentar o governo anti-soviético do Sul contra os socialistas do Norte os países da África subsaariana em sua maioria ao se tornarem independentes alinhavam-se com a União Soviética tendo em vista que suas antigas metrópoles eram integrantes da OTAN e o próprio Chaplin havia sido alvo de acusações de atividades anti-americanas no período do macartismo quando se destacou um jovem parlamentar que atacara impiedosamente em especial o seu personagem mais famoso o pequeno vagabundo conhecido como Carlitos no Brasil e Charlo na França por sua mensagem comunista quem era o parlamentar? Richard Nixon o mesmo que seria presidente dos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã Chaplin não mais residia nos Estados Unidos quando rodou esta película a última película de Chaplin nos Estados Unidos é o Monsieur Verdu o Luzes da Ribalta ele já roda fora dos Estados Unidos já roda na Europa justamente porque tinha sido expulso expulso há várias curiosidades que cercam esta película nela Chaplin não tem o papel principal mas apenas algumas brevíssimas aparições como um comissário de bordo comparecem ali além do seu filho Sidney que havia quinze anos antes sido o galã de Luzes da Ribalta Limelight suas filhas Geraldine que ironicamente havia dois anos antes vivido a Tônia de um dos filmes mais utilizados para apontar para os males da Revolução Russa é o Dr. Givaldo do David Lynn Vitória e Josefine também filhas do Chaplin as figuras centrais são vividas por Marlon Brando que treze anos antes havia vivido o herói da obra-prima do cinema de propaganda macartista o Terry Malloy do Sindicato de Ladrões do Elia Kazan e a Sofia Loren que curiosamente estreou no cinema norte-americano numa adaptação de uma peça do sogro do Chaplin o filme Desire Under Elms que em português se chamou simplesmente desejo é com efeito a adaptação cinematográfica da obra do dramaturgo Eugene O'Neill pois bem e conta-se que a relação dos atores principais com Chaplin foi muito conflituosa em especial pelo nível de exigência do diretor todos esses incidentes e outros são apenas mencionados aqui mas não vão ser tratados porque não são aptos a justificarem a escolha desta película em relação a qual como dito é muito comum fazer-se um juízo muito severo é tão pouco Chapliniano aparentemente uma típica comédia escapista etc espera-se que o Chaplin termine a sua obra sendo Chaplin entretanto eu vejo uma voz dissonante nessas críticas vejo a voz de um diretor do porte do Eric Romer a quem devemos uma adaptação de A Marquesa de O de Heinrich von Kleist Eric Romer rasga-se em elogios a esta obra divergindo do guru dos cinéfilos franceses André Bazin embora reconheça que esta obra está aquém de monumentos como O Garoto Tempos Modernos O Grande Ditador e o enredo realmente parece típico de uma comédia escapista vou dar aqui a ossatura básica a personagem título a condessa de Hong Kong é descendente de uma das famílias nobres que emigraram da Rússia para a China e mais tarde para o então protetorado britânico de Hong Kong e ali para sobreviver ela atua como garota de programa um diplomata americano proveniente de família abastada às portas do divórcio chega num néio transatlântico claro se nós fôssemos ser fiéis à geografia deveríamos chamá-lo de transpacífico já que a trama se passa no oceano pacífico e com alguns amigos ele vai se distrair numa boate na qual atua a nossa condessa esta por sua vez depois de ter dançado com o nosso diplomata que acaba se recolhendo muito bêbado a respectiva cabina vê a sua grande oportunidade de deixar a vida sofrida que leva em Hong Kong e se esconde na cabina do diplomata ele está contrariado por ter uma clandestina na sua cabina e ainda por cima é por ela chantageado já que ela diz que o acusaria de sequestro aí ele realmente não tem praticamente saída se não mantê-la ali e por outra banda quando o seu secretário e confidente aquele que é vivido pelo Sidney Chaplin descobre ele consegue convencê-lo ao diplomata a auxiliá-la mas a ida para os Estados Unidos envolve questões tão prosaicas quanto o guarda-roupa ela não ingressar no navio portanto bagagem só a roupa do corpo e tão graves quanto a regularidade da documentação e para complicar o quadro o diplomata e a condessa sentem desabrochar uma atração pelo outro e não bastasse isto na primeira parada ainda está a esperar a esposa do diplomata eu vou parar a narrativa por aqui porque já devem ter percebido o enredo é muito 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 previsível e a partir desses elementos eles se mostram suficientes para nós examinarmos o tema confinamento na embarcação o navio seja ele mercante ou bélico tem a característica de ser uma plataforma que flutua sobre a água ele é indubitavelmente um meio de transporte isso foi salientado ainda há pouco na observação do professor Horácio Corti quando referiu o papel de garantir a circulação de um ponto a outro ou entre nada e lugar nenhum que representa a embarcação e ao mesmo tempo ele vai desempenhar o papel de residência para os que nele estejam trabalho ou não é o único espaço em que o ser humano pode se deslocar tão à vontade como se ele estivesse interno embora claro com os movimentos sobre os pés e em decorrência do jogo das ondas esse jogo das ondas vai desempenhar no filme o papel de deflagrar uma das gags mais expressivas que é a da disputa dos espaços para marear aliás entre os espaços possíveis para marear a personagem título chega a cogitar inclusive de um chapéu que era curiosamente a marca do personagem do chaplin no cinema mudo não é um chapéu coco evidentemente mas é um chapéu pois bem por outro lado como se trata de um navio de passageiros é um verdadeiro hotel flutuante frequentado no caso por pessoas de alto poder aquisitivo essas pessoas assim como a tripulação estão confinadas nesse hotel que é também a totalidade do ambiente urbano em meio ao oceano pacífico até chegarem ao ponto mais próximo depois de um navio ter partido não tem mais as pessoas a opção do desembarque enquanto não chegarem ao porto ou não aparecer uma outra embarcação em que elas desejem ingressar e que se emparelhe àquela em que estão o navio pois para os passageiros regularmente embarcados é não só a sua casa é também a sua cidade para a tripulação é a casa é a cidade é o lugar de trabalho de qualquer modo no navio tal como no inferno que Sartre imagina entre quatro paredes não se convive apenas com as pessoas que se escolhe para a companhia e se não se tiver como estabelecer uma convivência no mínimo respeitosa ele se tornará o verdadeiro inferno cercado de água a personagem da condessa introduz uma outra dimensão do confinamento é o esconderijo embora sua família seja de origem nobre justamente em função da revolução russa teve de emigrar para a China e logo em seguida para Hong Kong e ali para sobreviver a condessa foi obrigada a exercer uma profissão que se encontra dentre as mais desprezadas pelas pessoas tidas como respeitáveis quer dizer entra aqui a questão da decadência social da pessoa que pertencente antes ao extrato mais elevado vem a se converter em párea uma condição muito inferior à dos mugiques que ao tempo dos czares eram passíveis de plena disposição por parte dos nobres seu ingresso no navio na condição de clandestina traduz uma opção consciente pelo confinamento e a sua motivação é poder vir a viver em outro país no caso os Estados Unidos de onde fora expulso o diretor em razão das suas atividades anti-americanas uma nova vida em que possa ser tida como respeitável a noção dos Estados Unidos como terra prometida não deixa aqui de merecer uma menção que conhecendo-se a biografia do diretor talvez se apresente muito mais como uma alfinetada nas expectativas nutridas por muitos refugiados e imigrantes que por vezes encontraram um ambiente hostil no novo continente estes ao invés de se porem na dúvida acerca de o inferno futuro poder ser pior do que o inferno presente muitas vezes nutriam uma expectativa de paraíso que raramente se confirmava por sinal um dos primeiros filmes do Chaplin a chamarem a atenção do FBI foi precisamente o imigrante de 1917 em que a própria relação deste com a autoridade é posta em termos de ridicularizar a esta que vai aparecer como um dos fatores que lhe irão frustrar as boas expectativas em relação a terra prometida entretanto voltando ao filme escolhido a condessa tem de permanecer escondida em primeiro lugar porque seu ingresso não se deu pela forma regular não comprou o bilhete de passagem que a autorizaria a circular livremente pela embarcação e a fruir dos serviços que a tripulação lhe poderia prestar e aliás em função desta condição de viajante clandestina é que comparecem os outros dois problemas quais sejam o do vestuário afora um vestido de noite que estava a vestir quando ingressou no navio ela passa a ter de envergar os pijamas do diplomata que obviamente não são a sua medida e o da documentação que lhe poderia valer a qualificação como imigrante ilegal e determinar o seu retorno à vida de que estava a fugir em segundo lugar porque a sua presença ali conduziria a necessidade de um diplomata dar explicações que em sua condição de pessoa respeitável a quem se confere a grave missão de representar seu país numa zona sensível no caso seria a Arábia Saudita seriam aptas a comprometer a carreira quer dizer a ideia do confinamento enquanto esconderijo vai ligar-se tanto aos temas da segurança da condessa se ela vier à luz do sol sua situação se torna perigosa porque pode sofrer inclusive as sanções por infringir não só a legislação concernente ao embarque em navios de passageiros como também a concernente à imigração e ela se vê a braços com esse tipo de problema mais adiante quanto da proteção da respeitabilidade do diplomata curiosamente este filme tão pouco chapliniano aparentemente acaba por trazer uma das perguntas mais constantes subjacentes à sua obra o que é uma pessoa respeitável aqui nós falamos muito em pessoas de bem no Brasil virou moda falar em pessoas de bem ou melhor o que faz com que uma pessoa ou um modo de viver se tenha como respeitável ou não o tema da respeitabilidade tão recorrente não só na obra chapliniana como também no cotidiano o próprio conceito de boas ou más companhias tem no subjacente pelo simples fato de aflorar neste filme faz com que sejamos menos severos no julgamento do seu último trabalho como cineasta o confinamento enquanto esconderijo também vai aparecer como uma marca da ideia da exclusão então é o que eu tinha a dividir com todos e todas que aqui compartilham muito obrigado muito obrigado Ricardo as duas exposições foram sem dúvida excelentes e agora vamos tentar estabelecer um diálogo entre as duas obras eu fiz algumas anotações aqui a respeito da exposição do professor Horácio e do professor Ricardo e eu achei particularmente interessante no final da exposição do professor Horácio quando ele lembrou a questão das navegações dos países ibéricos Portugal e Espanha que ocorriam uma época da do famoso da famosa nau dos insensatos e eu confesso que quando eu li o o capítulo do Michel Foucault eu pensava mais naquela questão da navegação de cabotagem aquela navegação de porto para porto enquanto Portugal e Espanha foram na direção do ocidente foram na direção das Américas então se afastaram dos portos por isso que talvez eu não tenha feito essa associação mas ao mesmo tempo é interessante a gente pensar nisso daqui no texto do Foucault pensando associando com a questão das navegações porque nós também vamos ter aqui um outro contraste que é o dos escravos ou melhor usar a terminologia correta das pessoas em situação de escravidão submetidas à escravidão pessoas escravizadas principalmente por Portugal e pela Inglaterra que vinham para as Américas e também vinham em situação de confinamento de degradação extrema o grande número delas nesses chamados aqui no Brasil nós chamamos de navios negreiros morriam nos porões vítimas do trabalho em excesso e da subalimentação e da violência física e também estavam submetidos ao confinamento nós temos então a situação dessas pessoas excluídas dos loucos e como disse o professor Horácio primeiramente das pessoas ansenianas que depois com a redução da disseminação da lepra os leprosários ou lazaretos acabaram ficando subutilizados tivemos o problema da própria utilização desses bens dessas propriedades que não tinham mais destinação específica foram transformados gradativamente em hospitais psiquiátricos e de outro todas essas outras formas de confinamento em navios como é o caso aí eu passo para a exposição do professor Ricardo da situação de clandestinidade no navio então nós temos de um lado as pessoas que são jogadas para dentro dos navios porque não são queridas pela sociedade a sociedade não consegue conviver com essas pessoas alguns países colocavam essas pessoas com problemas mentais nos navios somente as estrangeiras outras colocavam também as do seu próprio da sua própria comunidade e de outra uma pessoa no caso a condessa de Hong Kong a Sofia Loren faz o papel que vai em busca da liberdade entrando no navio clandestinamente e lá ela fica prisioneira dessa situação de clandestinidade então eu acho que o que é possível a gente estabelecer de diálogo entre as duas obras é justamente reparar os contrastes que existem entre as diversas formas de confinamento dentro de uma embarcação e aí a gente trazendo para o tempo presente eu lembro que também aqui no começo da disseminação da covid-19 da pandemia um dos espaços mais perigosos e mais claustrofóbicos ficaram sendo justamente esses navios de cruzeiro onde rotineiramente já vinha acontecendo de pessoas acabarem ficando doentes por causa de alimentação intoxicação qualquer coisa desse tipo mas agora também por causa da pandemia eu me lembrei da situação de brasileiros num cruzeiro lá em Roma que não poderiam desembarcar não conseguiam voltar aqui para o Brasil e mandava uma brasileira mandava mensagens de celular desesperada porque não sabia o que fazer então tem essa situação intermediária então todas essas situações de confinamento elas envolvem nuances diferentes nuances diferentes situações numa a pessoa é atirada no lugar outra pessoa procura aquele lugar mas procura como uma passagem no caso do da Nau dos Insensatos a que o Foucault se refere não se trata da embarcação como um meio de transporte e sim como um meio permanente como se fosse uma ilha que se desloca mas continua uma ilha continua isolada ela continua isolada a intenção é não permitir que essas pessoas se desloquem me lembrei também enquanto o professor Horácio falava da palestra do professor Juan Raposo quando ele lembrou o livro do José Saramago A Jangada de Pedra a própria Península Ibérica como sendo uma espécie de ilha uma espécie de navio melhor dizendo dentro da Europa uma população isolada do resto da Europa e que se desloca na bonita poética de José Saramago a Península se desconecta do continente vindo em direção ao Atlântico então todas essas questões estão permeando as duas obras eu eu colocaria então aqui como início do debate e fica também eu ressalto aqui que todas as pessoas quiserem se inscrever por favor deixem o nome e o país de onde estão falando para para fazer suas perguntas já vi que a professora Madelene Utira já se inscreveu eu vou dar a palavra para ela eu deixo aqui essas questões para para início do debate lembrando também para o especificamente com relação ao filme do 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 Chaplin uma coisa que me que me impressionou muito que me deixou até assim de certa forma incomodado era a diferença na interpretação de Sofia Loren de um lado efusiva frágil uma espécie de Chaplin de saias e de outro lado a dureza da interpretação do Marlon Brando que ele eu não me lembro de uma cena dele sorrindo ele com um semblante rígido né parecia assim profundamente incomodado eu não sei se isso daí fazia parte da própria caracterização do personagem ou foi realmente uma 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 caracterização menos feliz do Marlon Brando que sem dúvida foi um gigante né na na dramaturgia no cinema mundial então eu deixo esses temas não são perguntas mas são questões que a gente pode debater também uma outra que eu questão que eu coloquei aqui também para o professor Horácio Corte a respeito da da opção que o que o Michel Foucault faz de narrar a história da loucura acho que tem também a ver com a forma como ele ele decide tanto na genealogia do poder como microfísica do poder dar voz né estabelecer como como agentes da história certas personagens que normalmente aparecem ou melhor normalmente não aparecem nos livros de história né não são grandes generais não é a história oficial do vencedor e nem mesmo do vencido né do grande vencido da nação e sim de segmentos da sociedade que tem toda uma história que nós chamamos hoje principalmente no direito internacional do meio ambiente né como conhecimentos localizados né das populações tradicionais né o conhecimento tradicional da população como como questões como patrimônio cultural como patrimônio que deve ser objeto de direitos né das pessoas e que e que é destratado que são esses conhecimentos por exemplo conhecimento de culinária conhecimento dos povos indígenas que não são narrados pela história não são escritos são apagados e acho que é interessante também sobre esse aspecto tomar a história dos hospitais a história da medicina a história da própria loucura né ou das doenças ou de todos os tipos de confinamento como um tema que deve ser estudado que deve ser objeto de reflexão para melhorar para melhorar da própria sociedade né eu vou passar aqui a palavra para a doutora Madeleine Utira que é de São Paulo do Brasil para formular sua pergunta Madeleine você pode eu vou aqui fazer para abrir o microfone para ela já está então está com a palavra Madeleine por favor muito obrigada boa tarde agradeço muito ambas as apresentações do professor Horácio Corte e do professor Ricardo Camargo ambas foram perfeitas instigantes como eu escrevi aí para o professor Horácio e de fato conforme Guilherme conseguiu conciliar bem os dois temas né eles são muito interessantes e de fato colocam situações bem diferentes então eu faço algumas observações com relação a significação do espaço né para mim o navio apesar de ter feito algumas viagens para mim sempre dá uma sensação de confinamento eu gosto de ter o espaço em volta de mim e o navio por mais elegante que possa ser ele sempre vai restringir a movimentação das pessoas né e o próprio a convivência dentro desse espaço né então por exemplo a forma do uso desse do espaço né além do significado do espaço a forma do seu uso as possibilidades de escolhas do uso do espaço e o direito de ter opções quer dizer no caso do do Foucault da nave é análise feita é exatamente para através da loucura ele procura estudar o ser humano a forma como o ser humano cuida cuidou nessa fase né nessa época daqueles que não atendiam aos interesses da sociedade então simplesmente né seria uma figura retórica loucura no caso seria uma figura retórica para análise do ser humano né e essa exclusão total que é dada que é feita ao louco ao considerado louco né no momento do embarque e a sua permanência na nave e depois o descarte dessa pessoa num determinado local independente da própria vontade né significa um ritual de exclusão e de esquecimento desse ser humano então ele deixa definitivamente de ser uma pessoa com vontade totalmente entregue à disposição da vontade alheia né sem qualquer comando e também ela revela também um significado de perda de suas raízes de origem ele deixa de ser alguém simplesmente anula-se agora na obra no filme né a Condessa né de Hong Kong também existe um confinamento existe uma busca de de uma nova vida uma forma de escape a um destino que é desagradável para um dessa e ela acaba sendo confinada quer dizer é uma tentativa de liberdade e ao mesmo tempo ela tem a liberdade restrita para conseguir chegar nessa liberdade mas pelo menos ela tem uma perspectiva enquanto que no caso da da nave lá descrita pelo Foucault ao contrário a pessoa abre ela não nem tem condição de abrir mão ela simplesmente tem a possibilidade de liberdade totalmente tolida então é uma é uma viagem são viagens diferentes uma tem viagem para o futuro e outra tem uma viagem para o nada a pessoa se anula então é é o que eu gostaria de comentar e agradeço muito ambas as apresentações muito obrigado Madeleine eu o doutor José Nuzzi o nosso presidente do IBAP tem alguns comentários a fazer eu vou passar a palavra ao Nuzzi por favor alô alô estamos ouvindo alô boa tarde a todos eu que não estava me vendo aqui agora tudo bem já consegui na verdade eu tenho um comentário a fazer que é um comentário sobre o comentário esse filme Condessa de Hong Kong eu me lembro de ter visto e me lembro que na época ainda muito muito garoto muito menino foi um choque porque foi completamente diferente daquilo que até então eu conhecia de chá e agora nos comentários o doutor Guilherme fez aqui uma observação a respeito da diferença de postura entre os dois protagonistas entre Marlon Mando e Sofia Loren ela latina exuberante alegre durante todo o filme e ele duro empedernido e aí eu fiz um comentário aqui é esse o comentário do comentário que fez o doutor Guilherme e as páginas de internet que eu procurei durante a semana antes de para poder até assistir com mais proveito aqui as palestras todas elas relatam que durante as filmagens Chapney e Brando tiveram muitas desavenças até imagino que talvez havente a possibilidade de que isso tenha sido porque Marlon Brando aceitou e como substituto por seu papel for oferecido a Rex a Harrison que não aceitou e o ego de Brando deve ter saído um tanto quanto talvez diminuído ou ofendido ou machucado o fato é que realmente a diferença de postura entre os personagens é flagrante era essa a observação muito obrigado e antes que saia por favor cumprimentar os palestrantes e hoje porque as palestras foram excelentes como tem sido todas essas narrativas do confinamento muito obrigado Luzi eu vou passar agora a palavra para o professor José Said que ele pediu aqui a palavra então por favor Said está com a palavra sim é uma pergunta sencilla para o professor Corti que disse que se lhe fazia ele vai comentar por que considera que é filosófico o análise de Foucault da história da loucura se compreendeu a pergunta ou a repita sim sim a pergunta foi feita então vamos deixar que a gente está fazendo pelo sistema uma rodada de perguntas né e daí todos os expositores respondem então fica feita a pergunta porque o professor Horacio Corti entende que é filosófica a narrativa da história da loucura por Foucault certo queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para fazer formular ou a gente já passa para para as exposições se tiver mais alguma alguém formular alguma pergunta a gente faz agora ou então eu já vou passar a palavra ao professor Horacio Corti parece que não então se por acaso tiver alguma coisa a gente complementa mais tarde então professor Horacio por favor tá com a palavra muitas gracias e vou ser brevíssimo porque entendo como se han dado cuenta a la verborragia barroca le contesto a José lo primeiro que é porque é uma obra filosófica porque outra forma de dizer que se poderia ter chamado este livro é que significa pensar é um livro sobre o pensamento sobre que relación tem o pensamento com o não pensamento e o racional com a sem razão e acho que Foucault está buscando uma nova forma de pensar em essa época também pode ver se você lê todos os artículos que escreveu entre este livro 61 e 71 por exemplo em essa década ele tem indagações sobre Batal sobre Klosowski sobre Blanchot sobre Nietzsche sobre Artaud e creo que aí tem toda uma ideia muito radical e acho que é sua ideia como pode haver um pensamento que acoja aquilo que é o não pensamento que é a sem razão e como fazer finalmente por isso é história da loucura eu creo que como fazer chegar a esse extremo sem caer na enfermedade mental é dizer como chegar a esse extremo do pensamento sem que o pensamento caiga na mudez digamos na catatonia é aí seria um caminho depois algo em um momento perdí a conexão sei que vou contestar a partes de o que pude escuchar mas sobre os vencidos e o que fã no fã não pensava que resumiria a ideia de Foucault e eu acho que é uma redenção poética dos vencidos e tenendo que os vencidos são mais que se creem e ele buscando e sempre em aqueles lugares digamos onde está o mais irregular ou o que uno pode dizer o último orejão do tarro é o que ele vai buscando em cada momento assim como vai vários dixos que me van com Foucault porque assim como redimia o último orejão do tarro ele tem uma actitude de ser a mosca na sopa sempre está metendo o dedo na llaga não sempre sendo a persona molesta quando uno tem todo o banquete para comer e disfrutar e vem este senhor e mete o dedo em algo que realmente é molesto e é difícil de asimilar porque nosotros lemos Foucault pero seguimos reivindicando a becaria e todas nossas luchas por un derecho penal hoje tienen que ver con becaria é justo lo que Foucault toma como blanco en vigilar e castigar e também queremos pessoas com padecimento mental então aí há algo e depois que disse Madeleine e Guilherme e a nave e a comparación entre as duas charlas e en eso Foucault toca pero claro não vai a andar por isso hice a comparación com os navegantes ibéricos porque a nave é um gran símbolo de nossa cultura não sei se de occidental ou de toda cultura então como esses símbolos profundos reúne imagens conceptos um número de coisas concentradas em esse simples símbolo como é a nave e que no primeiro capítulo está o tema de nave la nave tiene que ver con el viaje nave y viaje tienen que ver con el mar então aí está o confinamento pero está la aventura está el comercio está la trata de esclavos hay tantos elementos que están ahí condensados y que es el cine es apocalipsis now es Titanic que es Life About de Hitcoch finalmente el cine tomó al símbolo de la nave y lo llevó a niveles creo de desarrollo muy profundos y como habíamos visto bueno es el comentario que hice con esto termino cuando hablamos en otro encuentro sobre el resplandor en el cine de terror pero tal vez en todo el cine está esta cuestión metafísica de los símbolos y no hablo más porque soy un muito obrigado professor mas pode falar a vontade é sempre muito bem vindos e muito muito instigantes suas intervenções eu passo então professor Ricardo para suas considerações sobre as questões que foram levantadas muito bem com relação às questões levantadas a observação feita pelo Guilherme acerca do contraste entre o a embarcação como o lugar para onde se destinavam forçadamente aqueles que ou por um lado eram considerados inúteis e mesmo perniciosos para a sociedade ou e esta foi uma e este foi um aspecto do confinamento no navio que nem o professor Horácio nem eu havíamos versado e que ele muito oportunamente levantou que foi o da redução dos seres humanos à condição de bens semoventes e a sua introdução nos chamados navios negreiros que no Brasil eram chamados também de tombeiros porque justamente muitos morriam no meio do caminho aliás é aos navios negreiros que se costuma ligar a origem da expressão para inglês ver muito comum cá no Brasil que chegou um determinado momento em que os ingleses começaram a combater a escravatura não por humanismo mas simplesmente porque os escravos não tinham como adquirir os seus produtos manufaturados e começaram a afundar os navios em que eles encontravam escravos e aí então abria-se a quilha dos navios e quando os ingleses entravam não viam ninguém daí a expressão para inglês ver que nós temos aqui no Brasil então essa questão do contraste entre a entrada forçada no navio ou por se ser indesejável ou por se ser muito desejado não como pessoa mas como coisa por um lado e o ingresso no navio e o confinamento como um instrumento em busca de uma liberdade que o próprio diretor entendia como ilusória então por isto que talvez eu acabe realmente me alinhando com Henrique Romer que também viu tal como o Guilherme na personagem da Sofia Lore em uma espécie de Carlitos de saias é que esse contraste se torna bastante bastante apto a justificar a presença das duas obras nesta live e também eu devo dizer que me senti bastante incomodado com a forma de atuar do Marlon Brando mas por outro lado é coelente com o personagem mesmo que tenha se possa debitar isso também as brigas do Chaplin com o Marlon Brando isso aí é narrado também todos aqueles que falam a respeito do filme se referem a essas brigas o Nuzzi lembrou disso ainda pouco mas eu acho que é muito coerente com o personagem com o Ogden Mears diplomata filho de uma família abastada que quer manter a respectiva respeitabilidade e apavorado com o comprometimento da respectiva reputação particularmente este personagem principal não me desperta nenhuma simpatia eu tenho simpatia pelo personagem do Harvey o amigo dele que é quem resolve os problemas e curiosamente faz um papel muito semelhante ao que fora vivido pelo Chaplin no filme O Circo em que ele inclusive abre mão da possibilidade de ficar com a mulher que ele ama em nome da fidelidade a um amigo porque me pareceu pelo menos pela atuação do Sidney Chaplin que também se lhe despertara uma atração pela personagem da Sofia Loria então todas a questão posta pela Madeleine de que o navio sempre tem um caráter de confinamento eu tenho pleno acordo e aliás foi exatamente isso que nós chamamos a atenção no início que ao mesmo tempo em que eu posso estar muito à vontade para me mexer mas eu não escolho as pessoas que vão estar ali além de mim e além de eu não escolher essas pessoas uma vez que o navio partiu é ou dentro do navio ou na água e aliás liga-se de passagem antigamente atiravam-se os clandestinos na água então eu devo dizer que foram muito muito instigantes mesmo as observações trazidas aqui e agradeço imensamente tanto as observações feitas quanto a oportunidade de partilhar aqui com o professor Horácio Corti que fez uma belíssima exposição volto a dizê-lo e parabenizo o Guilherme também pela condução Obrigado Muito obrigado professor Ricardo e professor Horácio por suas magníficas exposições eu acho que nós não temos mais nenhum inscrito mas eu queria aproveitar esse momento aqui de encerramento para anunciar as atividades da próxima semana que vão ser bastante especiais nós teremos agora na semana que vem o 24º congresso brasileiro de advocacia pública e ainda hoje nós fizemos a escolha do do homenageado e incidiu na pessoa do poeta cronista letrista de música popular brasileira bastante conhecido o Aldir Blanc que faleceu recentemente vítima do 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 covid-19 e como tantos outros nomes que o Brasil está perdendo não recebeu absolutamente nenhuma homenagem desse governo que se instalou aqui no Brasil seguindo uma prática que já começou o ano passado de verdadeira selvageria de desrespeito à cultura a todos os valores humanísticos e ambientais que existem então nós vamos ter semana que vem começando na terça-feira martes la mañana de martes o 24º congresso brasileiro de advocacia pública em homenagem ao poeta e cronista Aldir Blanc e a todas as vítimas do covid-19 e a epígrafe do 24º congresso que aliás foi foi lembrança do professor Ricardo é uma passagem de uma canção bastante conhecida aqui no Brasil é o Mestre Sala dos Mares cantada por João Bosco glória a todas as lutas em glórias que através da nossa história não esquecemos jamais isso daqui lembra bastante dialoga bastante com a própria palestra do professor Horácio Corti a história das lutas em glórias que acabam sendo esquecidas por quem está no poder mas que nós não podemos jamais nos esquecer o congresso vai ter início então na terça-feira martes como eu disse dia 21 nove horas e trinta minutos o nosso amigo professor José Nuzi Neto vai fazer a abertura em seguida nós temos a participação de várias autoridades que estão inscritas eu vou fazer uma palestra de abertura depois diversas mesas eu vou citar aqui o nome especialmente dos que estão aqui presentes então na mesa número um sobre democracia advocacia pública estarão presentes o professor José Nuzi Neto José Luiz Saíd na mesa 2 sobre gênero e orientação sexual também no mesmo dia às 6 horas da tarde nós teremos a presença da professora Ana Cláudia Graff da professora Sheila Pitombeira da professora Flávia Piovesan na manhã seguinte miércoles quarta-feira 9h30 advocacia pública e direitos humanos a professora Elisabeth Jarkot de Latay que também está aqui presente conosco e será uma das expositoras nos próximos dias vai falar também participar de um dos diálogos estará presente também nessa mesa no horário da tarde ou seja exatamente dentro de uma semana o que estava previsto para ser as narrativas em confinamento nós colocamos uma temática praticamente a mesma temática dos nossos encontros só que vamos falar sobre meio ambiente literatura e cinema então estarão aqui quase todos os que estão aqui participam presentes aqui a professora Adriana Iosi Klein eu vou falar aqui também sobre inserção da perspectiva ambiental na criação literária o professor Manuel Jacques de Santiago do Chile vai falar sobre a obra de Luiz Sepúlveda e Nicanor Parra o professor Maximiliano Cusera Neto que deve estar assistindo agora pelo YouTube vai falar sobre Machado de Assis Sebastião Stout também vai falar sobre Ítalo Calvino e a professora Valéria Berros de Santa Fé Argentina sobre os direitos da natureza e narrativa documental então lembrando aqueles que só participam aqui das narrativas que na próxima semana vamos começar com 30 minutos de antecedência vamos começar às 14h30 e não às 15h isso daqui vai mudar um pouquinho talvez atrapalhe um pouquinho principalmente para quem é de Santiago do Chile porque vai 13h30 1h30 é horário do almoço mas enfim vai estar lá o professor Manuel Jacques também conosco depois quinta-feira Rueves nós teremos duas mesas sobre racismo questão indígena e colonialismo cultural então a situação que nós já abordamos um pouco agora falando dos dos navios negreiros etc nós teremos a presença dentre outros do professor Carlos Mares que sempre tem nos prestigiado que já falou aqui em outras ocasiões hoje infelizmente ele não pôde participar e diversos outros colegas também que 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 integram os quadros do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública e à tarde a continuação dos debates com com vários outros colegas que salvo engano a professora Regina Helena Piccolo Cardia que também participa dos nossos debates também estará nesse painel da tarde e à noite mais um painel especial com com o ministro Antônio Herman Benjamin do Tribunal Superior Superior Tribunal de Justiça o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Felipe Santa Cruz e o doutor Rodrigo Maia presidente do Colégio dos Procuradores Gerais da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão viernes sexta-feira período da manhã a segunda parte dos debates sobre democracia e advocacia pública com Ana Cláudia Graff e a professora Márcia Semer que é presidenta do sindicato dos procuradores do Estado de São Paulo entidade que apoia esses nossos encontros e sempre está nos prestigiando à tarde a advocacia pública e direito ambiental também aqui integrante do nosso grupo estarão aqui o professor Fernando Valcácer que está aqui presente hoje professora Lucila Cabral que já participou de outros debates e voltará a participar de vários outros colegas de igual gabarito à noite uma mesa sobre relações de direito privado com diversos colegas é uma mesa que tem majoritariamente a presença de colegas do Rio de Janeiro e alguns colegas de São Paulo sábado Direito Constitucional à Saúde e estarão presentes entre outros o professor Juan Raposo que também está aqui presente hoje nos prestigiando que a última semana também fez uma palestra magnífica vai falar sobre o sistema público de saúde na Espanha e teremos também diversos outros convidados a tarde de sábado após a palestra do padre Júlio Lancelotti padre Júlio Lancelotti é uma personalidade aqui do Brasil bastante conhecida que tem uma luta incessante em defesa dos segmentos excluídos notadamente na cidade de São Paulo crianças a situação carcerária a situação dos imigrantes então ele tem um trabalho muito bonito e a professora Fernanda Leão do Ministério Público de São Paulo que conseguiu estabelecer o contato e traz o padre Júlio também estará participando dos debates e a última mesa Estado Economia Democracia com a professora Madeleine Utira que acabou de falar que vai falar sobre desmontes dos canais de participação popular nas políticas públicas sociais e o professor Ricardo Camargo que está aqui hoje também brilha à disposição falar sobre a continuidade do desvaziamento na constituição econômica por fim no encerramento presidido pelo nosso presidente José Nuzi Neto e com palestra do doutor Celso Augusto Cocaro Filho atividades culturais no encerramento às 20 horas divulgação dos contos vencedores do segundo concurso de literatura que teve aliás é interessante observar teve a participação também de colegas da Argentina Brasil e Argentina foram 66 contos que estão sendo avaliados já recebemos algumas avaliações e estão sendo tabulados e serão divulgados e a gente vai tentar na medida do possível trazer os vencedores do concurso para que façam uma leitura de seus contos eu posso dizer que houve uma grande variedade de temas e alguns contos são realmente muito bons temos alguns contos muito bons que valem a pena ser divulgados então fica aqui o convite para que todos participem desse 24º congresso ele é aberto ele vai estar aberto para se assistir por Youtube e será da prioridade para os associados do IBAP do Instituto Brasileiro da Advocacia Pública e para todos os convidados do IBAP participarem do webinar onde é mais é possível ter uma maior intervenção participação ativa nos debates então eu finalizo aqui agradecendo a todas e a todos e reiterando semana que vem 24º congresso começando terça-feira martes 9 horas e 30 e aqueles que só podem participar desse daqui das nossas narrativas de confinamento lembrando que começará 30 minutos antes às 14h30 e será feita a divulgação da mesma forma que costuma ser feita pela Renata então muito obrigado a todas e a todos e até o nosso encontro da semana que vem muito obrigado gente até logo